Olá amigos da energia fotovoltaica, tudo bem com vocês? Bom, hoje o vídeo vai ser um pouco longo Vamos falar de duração do sistema fotovoltaico Da eficiência dos módulos solares E como escolher os painéis solares Vamos lá? Quando você decide se concentrar em energia fotovoltaica Há um aspecto que muitas vezes é negligenciado A duração do próprio sistema Ou seja, o tempo que uma casa pode receber energia livre do sol A duração do sistema fotovoltaico é um ponto fundamental Que deve ser cuidadosamente considerado desde o início Essa duração é um dos pontos fortes dessa tecnologia De fato, se você levar em conta o tempo de reembolso Eles não vão além de 5 ou 6 anos Enquanto a expectativa de vida do equipamento é muito maior Quem escolhe os gastos fotovoltaicos absorve nesse curto período de tempo E em seguida tem uma economia garantida por anos e anos Basta olhar para a folha de dados dos componentes utilizados para um sistema fotovoltaico E você vai perceber que sua meia vida De modo algum é comparável a qualquer outro sistema de energia alternativa De fato, pois eles exigem pouca manutenção E portanto reduzem os custos ao longo do tempo Os módulos possuem uma garantia de 12 anos contra defeitos de fabricação E 25 anos de produção Os fornecedores têm garantias de 5 a 12 anos expansíveis até 20 anos Em essência, os elementos que compõem o sistema fotovoltaico Que exigem mais manutenção são apenas as estruturas de suporte Os módulos, na maioria dos casos, após 25 anos ainda produzem 90% de potência de pico Todos os componentes são projetados para durar dezenas de anos Na verdade, é impossível você identificar a data do fim da vida em um sistema fotovoltaico Por um simples motivo A falta de dados A maioria das instalações foram feitas entre 10 e 15 anos atrás na Itália Mas os primeiros números são encorajadores Em média, durante os primeiros 10 anos de vida Não são observadas alterações significativas Os sistemas produzem a mesma quantidade de energia que do início da instalação Um exemplo, um sistema de 33 kW Excede as especificações de fábricas originais Mesmo 30 anos após a fabricação O primeiro painel solar moderno funciona mesmo hoje, após 60 anos No entanto, ao calcular a vida média de um sistema Um elemento é essencial A qualidade dos materiais E isso depende unicamente da empresa a qual você está visando Se um sistema estiver funcionando como deveria A renda é constante Por mais de 30 anos Se for projetada com componentes baratos E for acompanhada por falta de pós-venda Ela se torna um custo contínuo Bom, agora vamos falar das eficiências de módulos solares Muitas vezes falam sobre a eficiência dos módulos solares E, como muitas vezes, a eficiência é confundida com a qualidade dos painéis Mas, na realidade, quando falamos de eficiência Não se trata da qualidade dos módulos Mas do desempenho por metro quadrado Ou seja, a eficiência dos módulos solares de conversão É o espaço necessário para criar uma quantidade de corrente elétrica Tecnicamente, a eficiência dos módulos solares É a relação entre a saída de energia elétrica dos terminais dos painéis E a potência de radiação solar que invade a superfície do módulo O valor de referência da radiação solar é de 1000 watts quadrado Por exemplo, se cada metro quadrado for atingido por 1000 watts de energia solar A quantidade dessa energia realmente em se tornar a eletricidade pode ser usada? Atualmente, existem módulos que alcançam a eficiência de conversão de mais de 20% Os módulos fotovoltaicos não são todos iguais Cada tecnologia possui eficiência de conversão diferente Existem os painéis de silício monocristalino De silício policristalino Os painéis de silício amorfo Cada tecnologia possui eficiência de conversão diferente Por exemplo, o silício monocristalino é tipicamente mais eficiente Em uma pesquisa feita em 2011, os produtos no mercado tinham eficiência média de conversão Variando entre 7% e 15% Ou seja, cerca de 1000 watts irradiados em um metro quadrado de sol Um painel fotovoltaico poderia transformar em torno de 7% ou 15% em corrente elétrica Lembrando que essa pesquisa foi feita em 2011 Os módulos fotovoltaicos de silício monocristalino têm uma média de 15,1% Os de policristalino, 14,8% Os de filme fino, 12,3% E os de silício amorfo, 7% Conforme mencionado, tecnologia e pesquisa na indústria fotovoltaica estão entrando em uma área que está a ponto de amadurecer As melhorias contínuas dos processos e as economias de escala proporcionam melhorias incrementais em termos de custo e eficácia dos painéis fotovoltaicos Hoje, a eficiência dos painéis fotovoltaicos comercializados estão assim Os de monocristalino, 17% Em alguns módulos, por exemplo, o SunPower, também atingem 20% Os de policristalino, 16,5% Os de película fina, 15% E os de silício amorfo, 8,2% De acordo com um estudo realizado na Universidade Politécnica de Milão As tecnologias menos maduras, como os módulos finos e CDTE, são as que tem melhor espaço para a evolução Os painéis de película fina, logo aumentaram 2 a 3 pontos percentuais de eficiência E os módulos de CDTE, terão um ganho de eficiência em torno de 1 a 2% Como escolher painéis solares? Não é uma tarefa simples Existem vários fatores que devem ser levados em consideração Por exemplo, os fatores tecnológicos Os painéis solares que existem no mercado de hoje, diferem na tecnologia das células fotovoltaicas E são basicamente de 3 tipos Monocristalino Policristalino E amorfo Como escolher? O tipo de painel que você escolher depende do orçamento e espaço físico disponível para sua instalação O de silício monocristalino é o mais valioso, caro e eficiente na conversão de luz solar e energia elétrica A capacidade de converter a luz solar em energia elétrica é a mais alta do mercado e varia entre 16% e 20% Geralmente é a melhor opção se você não tiver muito espaço disponível para a instalação O policristalino é ligeiramente menos eficiente que o monocristalino O rendimento varia de 10% a 16,5% e também é ligeiramente mais barato O de silício amorfo, neste caso os painéis solares custam muito menos Mas tem um baixo rendimento entre 5% e 8% e ocupam muito espaço Mas uma solução ótima, quando é necessária para cobrir uma superfície curvilínea Devido a sua particularidade, é a flexibilidade e portanto os painéis podem ser construídos em folhas flexíveis Para escolher os painéis corretamente, vamos ver alguns itens Confiabilidade do fabricante Se considerarmos que um painel solar tem uma meia vida de 30 anos Tem que ter uma garantia razoável De que em caso de algum problema, o fabricante ainda esteja no mercado Capaz de garantir o produto Nesse caso, o tamanho importa Uma grande empresa capaz de diversificar fontes de energias alternativas Como a Sharp, Sunny, Mitsubishi, LG Ou uma de alta competição no campo Outro ponto, são as garantias fornecidas pelo fabricante Existem dois tipos Contra defeitos de fabricação, que dura em média 10 anos de garantia E contra perda de produção Garantindo um rendimento de pelo menos 80% Mesmo após a operação de 25 anos Essa segunda garantia, é padrão para quase todos os fabricantes Mas o que realmente faz a diferença, é a primeira Outro ponto, é o coeficiente de perda de potência pela temperatura No verão, um produto de baixa qualidade pode perder até 25% Um produto de média qualidade entre 20% e 22% E um produto de alta qualidade pode perder entre 12% e 15% Parece um detalhe técnico E isso geralmente é ignorado Mas é importante ser mostrado Outro ponto, a resistência mecânica Todos os painéis são testados contra fenômenos climáticos extremos Como granizo, queda de neve Mas alguns fabricantes vão mais longe E usam vidro de 4mm no lugar de 3,2mm E chegam a garantir uma melhor resistência do produto Outro ponto também, é a origem geográfica dos painéis Os painéis fabricados na China, entre os principais fabricantes Custam menos E alguns fabricantes alcançam bons níveis de qualidade Nesse caso, um aspecto a considerar É a qualidade e a garantia para o consumidor Especialmente a longo prazo E chegamos a mais um final de vídeo Espero que tenham gostado Se inscreva no nosso canal Ative a campainha Para que quando novos vídeos Foram postados no canal Você logo será informado E também não esqueça de deixar o seu like Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau